Eu trouxe vocês aqui pra falar que eu menti sobre grande parte das coisas que eu disse nesse vídeo. Eu falei que ele não ia ter edição, que a gente ia construindo as coisas e tudo mais. Na verdade a gente vai ao decorrer dos vídeos, mas eu decidi lançar o primeiro com tudo atualizado. Então, perdão pelo vacilo. É nóis e até daqui a pouco. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão ótimos, porque eu estou ótimamente bem. Bom, eu trouxe vocês aqui pra um ambiente mais intimista, assim, de como eu faço as coisas e quero mostrar e trabalhar junto com vocês, pra mostrar como eu produzo conteúdo, qual tipo de trabalho que eu tenho, quais as coisas que eu penso. Inclusive, pra ficar registrado, como eu registro as coisas, como eu faço o conteúdo, né? Hoje é dia 19 de julho, uma sexta-feira de 2020, estamos de quarentena. Então, a minha ideia é brincar com vocês e mostrar o meu processo de como as coisas funcionam e tudo mais. Então, eu quero ensinar vocês a configurar o OBS, a escrever um roteiro, a fazer a edição, como que a gente faz o vídeo, como que a gente faz todas as coisas e todos os passos. Eu estou fazendo toda essa parte sem roteiro, porque eu ainda não escrevi o roteiro, porque eu quero trazer vocês. Então, pode ser que eu tenha falado coisas meio desconexas. Esse vídeo não tem abertura, não tem vinheta, não tem nada, porque a gente vai aprender a produzir isso no passar dos vídeos. Então, a primeira coisa que eu quero definir é o roteiro da primeira parte do primeiro vídeo, né? Esse vou supor que é o vídeo zero. Então, a ideia é a seguinte, eu quero fazer, então eu não tenho nada definido ainda, eu quero fazer uma espécie de vídeos de drops de flask. Eu quero botar um projeto flask no ar, usando o Brighton, fazendo umas coisinhas. Então, eu queria passar junto com vocês e mostrar como eu faço a configuração das coisas. Então, é por trás da cena. Não defini ainda como eu vou chamar isso aqui, mas é como se fosse a parte de trás das coisas que estão acontecendo no canal. Até para vocês entenderem mais o processo e talvez isso ajude vocês que queiram criar conteúdos no futuro e tudo mais. Então, eu não tenho roteiro, eu não tenho nada, isso é abertura, né? O vídeo tem dois minutos e talvez fique curto, assim, mas tudo bem. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês é como eu vou configurar o OBS. Também vai ser um drop super curto, mas a ideia é essa. Então, não tem vinheta, não tem abertura, não tem nada, o vídeo vai ser jogado. E a ideia que eu tenho é dividir isso aqui em vários dias. Então, cada dia sai um vídeo e eu vou gravar todos eles no mesmo dia, no mesmo momento, nessa mesma noite, com essa mesma roupa. mas eu quero soltar eles devagarzinho para não soltar tudo de uma vez, ficar tipo, aí o algoritmo do YouTube não costuma gostar muito desses conteúdos. Então, eu quero fazer esse meta com vocês, de todas as coisas que acontecem por trás. Então, cola comigo, vamos junto e é isso aí. Ah, eu já ia me esquecendo, isso é uma coisa normal que sempre acontece comigo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo no YouTube, eu vou deixar o Apoia-se e o PicPay, que são as formas de sustento que eu ando tendo durante esse período que eu escolhi viver de produção de conteúdo. Então, eles vão ficar aqui embaixo, ainda não tem uma vinheta chamativa, uma coisa para isso, mas é interessante lembrar que tudo isso aqui só está sendo possível por causa do pessoal que apoia o financiamento coletivo e é o que me mantém vivo, comendo, bebendo água e fazendo todas essas coisas durante esse período. Então, sou muito grato a todas essas pessoas e em nome de todas essas pessoas, e quero mostrar o trabalho que eu tenho por trás e as coisas que eu tenho feito durante esse período, para que todo mundo possa ver como eu faço as coisas e o tempo que levo para fazer as coisas. Eu acho que isso é um report meu para o pessoal que faz essa parte que acompanha o financiamento coletivo. Esse vídeo não tem corte, ele não tem edição, ele não tem nada exatamente por causa disso. Então, talvez eu esqueça de falar, esqueci de falar do financiamento coletivo lá no começo. Ou, sabe, essas coisas de edição, não vai ter edição porque aqui a gente não tem nada. Então, esse vídeo não tem abertura, não tem vinheta, não tem nada, não tem edição de som. Está tudo no flat. E o primeiro vídeo, depois desse, a gente vai aprender a configurar o OBS para a gente poder fazer essa coisa. O vídeo do OBS também não vai ter roteiro, até porque a gente não escreveu o roteiro. Então, a gente se vê no próximo vídeo de OBS. Muito obrigado a todas as pessoas que financiam esse canal e fazem com que ele seja possível. E em homenagem a todos vocês, a gente vai fazer esse meta de como as coisas funcionam por trás. E é isso, muito obrigado. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Vai ser um conteúdo totalmente cru, porque a ideia é essa, mostrar o avanço das coisas e as coisas que eu venho aprendendo e como eu faço as coisas em 2020. Então, obrigado e um beijo para todos vocês, bebês. Obrigado de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.